A CIDADE NO BRASIL 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 Vega Sorum Adjú, Tôta, Curum Adjú Vega Sorum Adjú Cone Páye Nú Rôl Gai Dú Cone Páye Nú Rôl Gai Dú Cívar Tá Gai Páane Ní, Zêrê Trí Ré Hára Kaleire O que é que é que é? O que é isso? O que é o que é o que é? A gente vai dar um prazer, a gente vai dar um prazer